Olá pessoal, tudo bem? Aqui tá falando é o Vitor e hoje estamos com mais um vídeo. Hoje vai ser um tutorial aqui de Minecraft com construção e uma cala bem simples e moderna. Beleza? Tudo que você vai precisar mesmo pra essa construção vai ser os seguintes laterais. Já peguei o bloco de quartzo, peguei também o painel atingido de preto e por enquanto é só. O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar um bloco aqui, um bloco aqui, outro bloco aqui, 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 tem que dar um, dois, três, quatro. Vou colocar cinco, tá? Cinco, tá? Faz uma linha de cinco blocos, cinco blocos, beleza? Dá dois espaços e coloca cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, beleza. Fez esse daqui, você agora vai precisar que agora dá argila marrom. O que você vai precisar? Você vai colocar mais dois e descer aqui, ó. Faz esse aqui. Pode descer. Pode descer, tá, galera? Desce. Nossa, coloquei o mesmo. Nossa, não disse que linda. Beleza. Beleza? Certo. Certo. Beleza. Beleza. Deixa eu já fechar aqui logo. Colocar dois aqui, né? Um, dois. E fecha aqui. Beleza. 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 Nossa. Eu tô recebendo cada mensagem aqui no celular, galera. Ai, caramba. Esse slime aqui dá pra poder no salcão. Beleza. Deixa eu colocar aqui mais alguns quartos. Nossa, meu Deus. Eu tô muito ruim. Colocar bloco aqui. Beleza. Consegui. Por um tempinho eu consegui colocar. Beleza. Beleza. Então, depois de ter feito isso daqui, galera, vocês vão subir um, cinco de altura só. Pra, pra ele. Um de altura. Cinco de altura. Um, dois, três, quatro, cinco. Subiu esse aqui. Se eu coloco aqui bem no meio, bem no meio, eu acho o meio aqui. Mas se eu não me engano, é esse aqui que é o meio. Esse aqui que é o meio. Beleza. Eu coloco aqui. Eu já coloco aqui no meio aqui. Já o pessoal vai dar pra fazer a marcação mesmo. Aí você já coloca aqui um. E joga aqui. Deixa eu ver o que mais você faz. Você vai colocar, né? Dois, três, quatro, cinco. Cinco. Cinco desse lado também. Dois, três, quatro, cinco. E deixa esse espaço aqui até o final. Vem aqui até o final mesmo, tá? Olha só. Um, dois, três, quatro, cinco. Beleza. Então, o que que tá faltando agora? É só pra gente pegar o painel de vidro e o bloco de algumas argilas mesmo. Então, o que que a gente vai fazer? É... Eu vou aqui... É... Nossa, peraí aqui. Esqueci agora o que eu ia falar. É... Vou aqui agora... Pegar aqui agora... Ah... Vocês já peguem também. Aqui. Cadê aqui? Cadê? Meu Deus. Peraí, cadê? Não tá aqui não. Peraí. Cadê aqui? Deixa eu já pegar aqui logo a porta. Já pego aqui. A porta logo nós já... A gente já logo já... Já customizar. Beleza? Eu pego aqui a porta aqui logo. Já coloco aqui. Já fizemos já a porta já. Já... Já o primeiro passo. Já fizemos já o primeiro passo agora. Então... Cadê? Já colocamos a porta. Agora vai ser agora... Trabalha agora que é só subir, seguir tudo aqui agora. Beleza? Só subir aqui tudo. Só subir. Um, dois, três... Quatro, cinco. Ligam as... As... As colunas, tá? Façam um ligamento. Faz o ligamento. Façam ligamentos. Galera, é uma caça bem simples. Não é muito daquelas mesmo. Eu tô fazendo uma moderna mesmo pra... Não dá mesmo assim. Beleza? Eu também já ia esquecendo de... De colocar aqui no meio, né? É onde? É bem aqui que eu sei. Aqui, ó. Beleza? 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 Aí já com... Já com o bloco de vidro aí, vocês já preenchem tudo já aí, ó. Já preenchem tudo já. Beleza? Já preenchem tudo aqui. Pra... Se esse vídeo demorar muito, eu vou bater a parte 2, tá, galera? Não se preocupem. Bater a parte 2. Pá, 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 pá. Beleza? Beleza? Já preenchem aí aqui, galera. Se vocês não... Olha, eles vão colocar quartos mesmo. Beleza? Se vocês já preenchem aí, já preenchem ele. Vou preenchem ele tudo aqui, que eu vou aqui, que eu ia pegar uma coisa aqui pra acrescentar aqui. É... Beleza? É... Beleza? Colocamos já aqui, já vamos completar aqui logo. Se você estiver gostando dessa nova série que eu estou fazendo, que é a construção aqui, já está escurecinho, deixa eu dar um time set, vou ver rapidão, já vou mexer aqui rapidão. Ok, beleza, fechou lá? Deixa eu ver aqui. Galera, já peguem logo aí o sinalizador. A gente vai precisar também do sinalizador. Beleza? Não quero ter só isso. Quando a gente for fazer a decoração, beleza? Beleza? Já está quase pronta aqui galera a nossa casa. Beleza? Beleza? Precham tudo aqui de preto, tá galera? Precham tudo aí, tudo, tudo. Vai demorar muito né galera? E aí? 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 Estamos quase terminando aqui no teto, galera. E nós vamos terminar aqui a última parte Do teta, beleza? E Pronto, pessoal Terminamos aqui o teto Olha como é que ficou Eita, porra Vou colocar o chão, só que o chão não vai ser Vai ser de quartzo e Cadê aqui? E o Cadê o Não Aqui É esse aqui, quartzo talhado Vai ser de quartzo, uma faixa Vista e uma faixa daqui Beleza Beleza Então, galera, vocês fazem isso É Que aí Vocês vão ver o resultado final Tchau Tchau